A Aurora deixa saudades e vamos à competição. Vocês vão conhecer todos os participantes. E esse aí é o José Augusto com a XL. Essa é a categoria nacional motostrail. Como não existem treinos nessa modalidade, o primeiro a entrar na pista é o cobaia. E os tombos sempre acontecem. Os outros pilotos ficam observando e aí aprendem muita coisa. O importante no sorteio é entrar lá no final da fila. Aí ele recusa o obstáculo, refugou. José Augusto então vai para a rampa, a gangorra, e comemora uma boa passagem. Agora no tobogã, sem sucesso. Você vai ver no bike show de hoje os melhores momentos dessa primeira etapa. Cada piloto vocês vão ver em alguns obstáculos. Não vão ver todos os pilotos em todos os obstáculos, porque aí era muita coisa. Mas temos certeza que vocês vão ver coisas impressionantes. Aí José Augusto passa bem pelo automóvel e também comemora. Daytona 86, a maior festa do motociclismo nos Estados Unidos. Competições de todas as modalidades, de 2 a 9 de março. Se você quer fazer parte do grupo de brasileiros que vai lá, procure o Aldo nos telefones 294-2137 ou 274-4398, que é a Maremoto. Aí o segundo competidor, Guido Salvini Neto. Começou muito bem, vai para o mar de pneus e usou a técnica certa. Colocou o pé no chão, mas depois da saída do obstáculo. Verou o obstáculo, indo para a gangorra. Indo para o tobogã, subindo e descendo muito bem. Vamos ver se ele consegue voltar como veio. Levou azar. O regulamento básico dessa prova é o seguinte. Um toque com o pé no obstáculo ou com qualquer parte do corpo, perde um ponto, até 5 pontos. Não cumpriu o obstáculo, perde 10 pontos. Esse aí é Luiz Marcelo Cruz. Já na gangorra, fazendo muito bem o obstáculo. A pedido dele é o Cheirinho, indo para o tobogã. Passou bem, quase caiu, conseguiu controlar sua moto e agora volta. Abandona a moto, mas consegue uma coisa inédita. A moto ficou em pé, em cima do obstáculo, sozinha. O patrocínio dessa prova é da Mixburger, organização Motoclube de Petrópolis. Um bom público que teve presente. E aí o Cheirinho completa o automóvel, mas caindo no chão. Ele não perdeu pontos, mas caiu, como vocês viram no replay. Mais um competidor. Mário Eduardo Tebaldi. Passa bem, passou a descer e agora vai para a gangorra. Bem também na gangorra. Tebaldi foi vice-campeão de Enduro de velocidade na temporada passada. Mostrando suas qualidades também no trial. Vai para o tobogã. Coloca o pé, perde o posto, mas consegue ultrapassar o obstáculo. Vamos ver a volta dele. Levou azar. E agora vai para o pneu grande. Vamos ver. Tombo sensacional. Replay. Mais uma vez. Mas tudo bem. Essa aí é uma prova de trial ou como cair sem se machucar. A galera vibra. Agora na pista, Luiz Fernando Rinaldi. Ele começa bem. Não tão bem. Replay. Mas tudo bem. Ele se levanta e continua na prova. O locutor oficial dessa prova lá em Petrópolis foi o Kaká. Conhecida figura petropolitana. E aí o Rinaldi, sobrenome de campeão, levando os seus sustos e fechando a raia. Quase atropelou um fiscal. Entrando na pista, Carlos Salvini Jr. XL, jaleco número 7. Também começou bem. Agora ele vai para a gangorra e depois o tobogã. Ele no tobogã, abandonando sua moto. O tobogã tinha uma superfície muito lisa para subir. Quem não pegou o embalo bem, voltou. E aí o tombo do Salvini, no último obstáculo, que é a manilha. Juventino Ribeiro Barros, piloto de Juiz de Fora. A moto morreu e ele fez com que ela pegasse, ainda sem colocar o pé no chão. Fez atrás também, sem perder pontos. Foi para o mar de pneus, colocando o pé na saída e perdendo um pontinho. Na gangorra, com classe. Tranquilo o piloto de Juiz de Fora. Agora, também vai para o tobogã. Vocês estão vendo os melhores momentos dessa primeira etapa do campeonato estadual de trial, lá em Petrópolis. Tomou distância. Será que volta? Então vai levar um empurrãozinho dos amigos. Mesmo assim, ele perde os pontos referentes a esse obstáculo. Agora nós vamos aos comerciais e depois a gente volta com a continuação dessa categoria. Obrigado. Obrigado. Tchau.